No vídeo de hoje eu vou testar aqui com vocês a cápsula de hidratação capilar. Gente, essa daqui você provavelmente já deve ter visto aí em alguma farmácia, loja de cosméticos. Eu tenho visto muito aqui em Curitiba e até pensei, né, a primeira vez que eu vi, nossa, estão vendendo cápsula de café separada, mas não, né, é uma máscara capilar. E, gente, eu já testei uma, tá, no meu cabelo e pelo fato do meu cabelo ser curtinho, uma cápsula deu perfeitamente para o meu cabelo. Mas se você tem um cabelo longo, aí você tem que comprar mais cápsulas, tá? Ele é bem baratinho, quando eu comprei eu acho que eu paguei uns 3 reais nessa cápsula, então eu acho que vale a pena, até para você misturar com outras coisas, se quiser misturar com outra máscara, não tem problema. Então eu vou contar tudo sobre esse produto aqui para vocês e mostrar os outros que eu tenho aqui. Então fica comigo nesse vídeo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Andrea Souza, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, então, nós vamos testar essa cápsula, essa cápsula de hidratação, que, gente, para mim foi uma maravilhosa que inventaram, entendeu? Porque vem aqui a quantidade exata daquilo que eu preciso para o meu cabelo curtinho. Óbvio que se eu tivesse o cabelo grande, compraria mais desses ou fazia alguma misturinha, tá? Então vamos lá, esse aqui, ó, ele é de ácido hialurônico e você tem que deixar agir por 3 minutos, tá? Aqui está escrito, ó, 3 minutos milagroso, já é o suficiente, é uma máscara com enxágue. E é importante, quando a gente vai usar máscara, eu sempre gosto de fazer dessa forma, é lavar bem o cabelo, tá? Aproveita aí, se você tiver um tempinho, se é o dia da beleza, o dia da princesa para você, né? Lava bem o teu cabelo com o shampoo e aí, quando ele estiver úmido, assim, ó, meu cabelo está úmido, eu acabei de lavar. E quando o cabelo estiver úmido, você passa e eu tenho certeza que o resultado vai ser muito mais eficaz, tá? Para o teu cabelo. E aí, gente, eu tenho outras cápsulas também, eu me empolguei, né, na hora de comprar. E comprei essa aqui, ó, desmaia cabelo, comprei duas iguais. Essa aqui de desmaia fio, ainda não testei essa, mas vamos ver, né? A mesma coisa também, 3 minutos milagrosos, essa tem depantenol e colágeno, que vai deixar o cabelo super hidratado e vai baixar o volume por causa do depantenol, né, que é super hidratante, então dá aquela desmaiada mesmo no cabelo, tá? Nas cápsulas vem 18 gramas, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, vem 18 gramas. E o valor é, eu já encontrei por 3 reais, no máximo 5 reais, tá? Mas eu paguei nela 3 reais, inclusive, ganhei de... Ganhei uma cápsula aqui, foi a que eu já usei. E eu gostei bastante e foi, assim, o ideal para o meu cabelo, assim, sabe? A quantidade. Então, vamos abrir. Ele só é um pouquinho chatinho de abrir, tá? Tem que ter a unha um pouquinho grande, que ele vem bem colado. Ó, ele tem uma textura bem consistente, tá vendo? E ele é bem cheiroso, tá? Cheiroso até demais, assim. Se você tiver problema com rinite, pode ser que ataque um pouquinho. Mas é cheiroso, tá? Gente, como meu cabelo é curtinho, eu nem preciso fazer aquela divisão. Até porque a gente não passa a máscara na raiz, né? É só do meio para as pontas. Então, assim, o meu cabelo, a parte maior que dá para arrumar, amarrar, é aqui, ó. Então, eu só vou amarrar só para mostrar direitinho aqui para vocês, tá? Mas não teria essa necessidade de amarrar o meu cabelo. Ó, dei uma amarradinha aqui, ó, mas ele já vai soltando. Porque ele é bem repicado. Então, você pode pegar com a mão mesmo, tá? Não precisa pegar nenhum outro recipiente, porque é pouquinho. Você vai usar tudo e tá tudo bem. E, ó, vai passando e massageando, tá? Exatamente quando você faz uma hidratação qualquer no teu cabelo. Vai passando, vai envolvendo bem os fios. Gente, já passei em todo o cabelo e ainda sobrou, ó, sobrou um pouquinho. Então, eu vou pegar e vou passar bem nas pontas para deixar bem envolvido com o creme, assim, sabe? Essa é a vantagem de ter cabelo curto. Além da praticidade, né? Você não gosta muito do produto. O produto dura bastante. Agora, eu vou esperar os três minutos e já vou lavar o cabelo. Eu tenho lavado o meu cabelo na água fria. E, gente, eu tenho notado muita diferença no meu cabelo. Então, depois que der os três minutos, vou lavar novamente na água fria. E volto já com o cabelo finalizado, tá? Vou lavar, já vou secar ele. Só secar, não vou passar mais nada. Só vou secar e volto para mostrar o resultado para vocês. Pronto, gente, já lavei o cabelo. E já sequei, só sequei com o secador, não fiz escova. E olha o brilho, vocês estão vendo? O cabelo está muito macio, muito soltinho. Não fica o cheiro da máscara, porque quando a gente cheira nesse primeiro momento a máscara, ela é um pouquinho forte e o cheiro não fica no cabelo, tá? Meu cabelo está super hidratado. Olha só, está muito brilhoso. Vou bater aqui na luz, ó. Vocês poderem ver melhor. Mas, olha, olha. Esse balanço está demais, gente. Eu amei muito. Com certeza vou usar mais vezes, porque para mim é super prático. Não preciso... Às vezes eu exagero um pouco na quantidade de produto para fazer hidratação. E olha o tamanho do meu cabelo. Nem precisa de muito produto. Então, ele já vem na quantidade ideal, né, para o meu cabelo, tá? Então, eu amei o resultado. Quero usar o desmaia cabelo. Eu percebi que depois que eu fiquei com o cabelo mais curto, que eu estou cuidando mais, né, fazendo cronograma, fazendo uma equitação, eu senti que o meu cabelo baixou bastante volume, tá? Os frizz super diminuíram. Não... Faz um tempão que eu não uso chapinha. Eu gosto, às vezes, de enrolar o cabelo. Então, eu uso mais o Babyliss. Mas, antes era direto a chapinha. E agora não precisa, porque o meu cabelo, ó, quando seca, só de secar. Ficou assim. Não fiz escova, não fiz nada. E eu amei esse resultado, gente. Como o cuidado com o cabelo muda tudo. Faz toda a diferença, né? Você acha que o teu cabelo é rebelde? Que o teu cabelo é cheio de frizz? Que é o jeito dele? Mas, na verdade, não. O teu cabelo só está precisando de cuidados. Tá, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu amei demais essa máscara. Me conta aqui se você já usou essas máscaras em cápsulas. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você já usou, me conta aqui nos comentários, que eu vou ficar feliz de saber. Me segue lá no Instagram. ArrobaAndreaSouzaCWB. Que lá eu vou usar aquele outro que eu mostrei pra vocês. Do Desmaia Cabelo. Pra ver se vai abaixar mais aí esse volume. Eu adoro um cabelinho bem... Bem lambido. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Porque tem vídeos toda semana. Então, até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.